Salve, Mitos Beleza! Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou aqui trazendo mais um vídeo pra vocês no estilo podcast do Negão e fazendo um crossover bem maneiro, bem legal, bem da hora com o nosso querido e amado narrador Piruleta. E aí, cara, beleza? Como é que você está? E aí, cara? Tudo beleza comigo? Aí! Tô bem. Depois de um mês tentando fazer essa entrevista, agora deu certo. Pô, finalmente, né? Tava mó enrolação, mano. A galera falando besteira todo tempo. Pô, muita coisa. É um prazer enorme estar aqui no canal fazendo esse crossover, né? Os inscritos sempre pedem, né? Pra eu fazer vídeo assim, mostrando a voz, mostrando o rosto. Só que é meio complicado. É muito fácil de fazer assim. É, bom, a gente já tá acostumado também com aquela voz que tu colocou lá também, né? Mas pra mim, no caso, pelo menos é meio que inédito ouvir a sua voz. Embora você falou aí pra mim que você fez... É tipo um react. Esse daí eu não cheguei ainda a ver, não. É o cara do Coringa, né? Que reagiu ao seu vídeo. Aí você chegou a falar alguma coisa, né? Mas foi bem pouco. É, foi bem pouquinho. Só foi lá no começo mesmo. Só agradecendo. Foi pouco. Esse daí eu não cheguei a ver ainda, vou dar uma olhada. Mas e aí, cara, vou começar aqui com umas perguntas pra você, né? Só pra o pessoal até te conhecer um pouquinho mais, beleza? Beleza. Então, teve uma pessoa aqui, eu até perguntei aqui no grupo, do WhatsApp que eu tenho. E ele perguntou por que esse nome, Narrador Piruleta? Você tem como falar pra gente? Então, esse nome aí foi criado há 4 anos. Foi por causa daquele meme do Bicho Piruleta. Ah, não. Esse daí eu tô ligado. Aí no tempo eu queria fazer um canal de narrador. Aí eu procurei vários tipos de narrador. Tudo tinha. Tudo tinha narrador. Aí eu fui procurar narrador piruleta. Tinha um narrador piruleta. Só que era um canal que o cara nem... Já fazia muitos tempos que ele não se importava. Aí eu criei com o nome do narrador piruleta. Só quando o meu canal tava com uma inscrita, esse cara veio falar comigo. Ih, caraca. E aí? Ele falou, tu roubou o nome da minha marca. Falou um monte de coisa lá. Aí eu falei pra ele, nós conversamos, resolvemos lá. Aí aquela coisa de canal pequeno, eu divulguei lá e ficou de boa. Caraca, mano. Que doideira. Mas ficou de boa mesmo? Não teve treta mais não? Não, teve não. Teve treta não. Foi de boa. Pô, ainda bem, mano. Porque tem casos aí que os caras já são malucos ao ponto de botar até na justiça. Ficou de boa. Que bom. Então ele também... Ele era criança, eu acho que ele não ia querer me processar por causa de um nome. Ah, não, 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 não. Então o Kid é... Enfim, deixa eu falar. Não vou falar nada não, porque senão eu vou ser cancelado aqui. Rapaz, essa eu não sabia não. Ó, botar umas outras aqui. Ontem a gente tava falando... A gente tava conversando um pouquinho e você falou uma hora que você faz faculdade. Eu achei interessante isso. Tu faz faculdade de quê? Rapaz, eu faço faculdade da matéria que o pessoal menos gosta. Irma, qual que é? Matemática. Rapaz, matemática? Eu faço pra licenciatura em matemática pra ser professor. Mano, até o bichão é meu, velho. Caraca, matemática eu gostei só até a quarta série. Depois disso, eu odiei. Caralho. Rapaz... É meio complicado. Mano, matéria até bom de cálculo? Eu sou um pouco. Ih, rapaz, se eu soubesse disso eu tinha que preparar umas perguntas aqui de matemática, hein. Rapaz, não sabia disso dessa ou não. Pra mim você ia falar que tava fazendo faculdade de alguma coisa relacionada a... Tipo, negócio de edição, de fotografia, alguma coisa assim nesse estilo de cinema e tal. Não imaginei que você fosse falar de matemática, cara. Caraca. Tô surpreso agora. É. Rapaz... Acho que quase ninguém. Mano... E o que você pretende? Você pretende fazer alguma coisa com isso no futuro? Tipo, até um canal também? Já deu alguma ideia em relação a isso? Sei lá, tipo... Um canal ajudando as pessoas com negócio de matemática? Sei lá. Ou é você pretende ficar só com esse mesmo que você tá? Por enquanto? Sim. Eu e o meu amigo meu, nós estamos até com um projeto pensando em fazer. Um tipo de aula só divertida. Não aquelas aulas muito chatas que fica os professores dando aulas chatas na internet. Por favor. Uma aula divertida mesmo. Pô, vai ser legal, mano. Bem interessante. Assim chama mais atenção, né? É, porque... Aquelas aulas muito chatas aí, a pessoa se cansa até logo no começo. É verdade. Se você se comprometer a fazer um negócio no YouTube com matemática, tu tem que ser bem criativo, mano. Porque, rapaz, a matéria é chata. Dependendo do que for, mano. É claro, porque tem umas paradas de matemática que é até legal, mas... Pô, tem uns assuntos que, meu Deus, dá sono. Eu lembro que eu tinha... Até pra mim mesmo tem uns... Hã? Pode falar. Até pra mim mesmo tem uns assuntos que são chatos demais. Sim, sim. Rapaz, eu lembro que eu tinha um professor de matemática no ensino médio que o cara parecia que tinha ovo na boca, tá ligado? O cara não dava pra entender quase nada do que ele falava e era chato pra dedé, meu irmão. Eu falei, rapaz, se esse meme na época existisse, esse meme do tu é gay, eu ia perguntar pra ele. Pô, tu tá com ovo na boca, mano? Tu é gay? Tu tá ficando doido, irmão? Porque, cara, não dava pra entender quase nada, meu. Seu bloco caiu aqui. Não dava pra entender quase nada do que ele falava, mano. E eu ficava muito... Eu me saia muito mal, tá ligado? O diretor da minha escola também era assim, desse mesmo jeito que nós furia de mar dele. Meu Deus. Cara, mas realmente, o cara que se dedica a dar aula disso daí tem que ser um pouco criativo, pelo menos hoje, mano. Eu lembro que quando eu tinha umas aulas assim que o cara era mais... Era mais... Como posso falar? Era mais divertido, de certa forma. Ele conseguia passar de uma forma mais divertida aquela aula ali, pô. Ele conseguia prestar muita atenção, que não ficava aquela coisa chata, tá ligado? Então, se tu for fazer um canal assim, tem que fazer esse estilo aí, mano. Exatamente. Já sei quem vai ser meu contador. Ah, sério? Ó, tem mais uma pergunta aqui. Agora é a pergunta do Atza... Ih, rapaz, isso daqui é zoeira. Tô até vendo já. Ó, já curtiu ou pensa em curtir uma broderagem de... Rapaz, eu acho que você já tava esperando essa pergunta, né? Não é possível. Eu já tava esperando a pergunta se eu era gay, se... Tava perguntando isso. Já veio preparado, já. Mas e aí? Eu... Ai, caraca. E aí? Eu não curti. Eu não curti. Mas tem a probabilidade, ainda pensa. Eu é gay, mano? Tu tá ficando doido? Eu não curto gay, não, mano. E isso só porque eu tava testando ele. Mano, a gente, moleque, ela é gay mesmo. Na moral. Brincadeira, brincadeira. Eu não curto essa, cara. Eu não vou contar nada agora. Eu não to%$%$%&! Tu coda. Eu não curto essa. Ai, meu Deus. Mano, to morrendo aqui Como assim, rapaz? Tô pensando isso um dia Pô, dá uma doce Ai, caraca Comparte aí, ó Ah, Lula, cara, Lula Ai, meu Deus do céu Depois dessa eu vou emendar com a outra pergunta também Que é do WhatsApp Tu é gay, mano? Tá ficando doido, mano? O pior O pior disso é que tem gente que eu acho que eu sou mesmo Ai, meu Deus Eu sei Não duvido disso, não As vezes o pessoal chega nos comentários dos vídeos que eu reajo Lá do teu canal e fica me perguntando, rapaz Ai, meu Deus Eu sei que é zoeira, mas tem uns que parece que é meio sério, rapaz Tem gente que parece que é sério mesmo Fica aí, rapaz Eu fico meio estranho O negócio que o cara vem Perceba que o cara realmente tá falando de verdade Fica aí, rapaz Eu já tenho até uma resposta pronta Ele vai falar, ó Cara, pra sua infelicidade Eu sou hétero Entendeu? Já manda logo assim Essa daí é uma boa resposta Eu vou usá-la agora É, pois é, pô Que aí o cara vai entender Não, o cara é hétero e não vai querer nada Ele não curte gay, não Tá ficando doido? Aqui, tem uma outra pergunta que eu peguei Que é daquelas trollagens, daquelas perguntas Mas aí eu já dei a pista aqui Vai ficar sem graça Ai, meu, apareceu muito burro É aquele do... Cara, eu já caí nessa Numa live Que... É... Ficar com... Você vende quatro Cara, essas perguntas aí São as mais idiotas, meu Cara, tu já caiu alguma dessas? Pior que... Eu não caí, mas na live dá de cair na pergunta dessa mesmo Pois é, quando você pega assim de surpresa Essa daí eu caí uma primeira vez, mano Na live assim, que eu nunca tinha ouvido essa Aí eu fui e fiquei meio que pensando Depois que eu entendi a zoeira, mano Mas aí eu já tinha caído Tinha aquela... Aquela piada do tatu, deixa eu ver se eu me lembro aqui Que o pessoal sempre fazia comigo Eu nunca entendia Eu fui entender há poucos tempos agora É? Fala aí, rapaz É aquela do... Em caminho de paca, tatu caminha dentro Como é que é? Já ouviu essa? Não, repete aí, eu não entendi essa parte Em caminho de paca, tatu caminha dentro Tatu caminha dentro... Ih, rapaz Essa daí eu já ia cair, eu não entendi até agora Até agora Como é que é? Caminho de paca Caminha ou no caminha? Ah Caminha ou no caminha? Caminha ou no caminha? Ih, rapaz É, eu já caí, que eu não entendi até agora Depois eu explico assim Meu Deus Rapaz Mano, deixa eu te perguntar mais uma coisa Agora eu já não tenho mais nenhuma pergunta Eu vou fazer tudo de cabeça agora Você... Tem um outro canal no caso, né? Que é do... Narrador Peruleta 2.0 No caso Esse daí eu ainda não cheguei a ver hoje lá porque... Mas eu vou tirar um dia pra ver Eu não sou gay não, hein? Eu tô... parem É... Mas você pretende fazer alguma outra coisa no futuro? Você tem algum outro sonho? Algum... É... Algum outro projeto? Ou só tem esse mesmo que você falou Que você ainda tá vendo com seu amigo? Até fora do YouTube também, sei lá Esse aí do Narrador 2.0 Eu tô... Um... Sim Aí fazer um vídeo mostrando o rosto Falando sobre alguns assuntos Coisa que... Do dia a dia ou então Que tivesse repercutindo no dia também É tipo... Alguma coisa de vlog? Sei lá Alguma coisa parecida? É... Tipo vlog É... Mas nesse... Nesse segundo canal que você tá falando Ou um outro canal que você pretende fazer? Entendi Nesse segundo canal Dependendo... Eu vou tentar adaptar Se não der certo aí Eu faço... Outro Ah, entendi No caso O Narrador 2.0 Seria mais pra essa parte então Mais pra chamar a atenção também Por causa do nome, né? Sim É interessante, cara É... Mas no caso seria tipo Um vlog mesmo Ou você pretende fazer tipo É... Comentários também? Tipo aqueles canais de comentário Alguma coisa assim? É tipo... Comentar... Comentar... Sentar na frente da câmara E comentar sobre alguns assuntos Pô maneiro Que tivesse em alta Legal, cara Eu... Eu apoio O pessoal... Todo mundo gosta assim Do jeito que eu opino sobre as coisas Eu acho que seria uma boa Fazer um canal de... Opinando sobre algumas coisas Do dia a dia Que tivesse em alta Pô maneiro, cara Mas o pessoal que você fala É o pessoal... É no caso do seu... Dia a dia aí É... Meus amigos É... É porque você tá falando isso pra mim agora É outra coisa também Que eu não imaginava assim Porque a gente tá... A gente tá... Tá acostumado com... Que eu tinha amigos? Oi? Não entendi Que eu tinha amigos? Não, rapaz Tô falando no sentido aí de... De... Por exemplo, eu só conheço você Pelo narrador piruleta, por exemplo Eu... Agora que eu tô ouvindo a sua voz Por exemplo... Eu particularmente Agora que eu tô ouvindo a sua voz Aí eu tipo... Eu conheço você como na zoeira Tá ligado? É... Eu não sabia que você tinha esse lado assim De comentar De falar das coisas assim Do dia a dia e tal Eu particularmente Eu acho tudo bem legal Bem da hora Entendeu? Se tu fizer eu vou ser um dos que vai apoiar Entendeu? É mais uma coisa que eu tô descobrindo agora também de você Isso é bem legal Muito maneiro É muita coisa É, rapaz É, mas a gente tem que se reinventar um pouquinho mesmo, né? Que realmente chega uma hora que... Ficar fazendo a mesma coisa Acaba enjoando Ou pras pessoas que tão vendo Ou pra quem tá fazendo Então tem que sempre tá fazendo alguma coisa diferente, né? Pra continuar com aquele público aí Aí o pior... O pior quando ele... Jura pra gente Aí fica mais ruim ainda Pois é Aí fica até na... Na... Na cara, né? As pessoas começam a perceber Sei lá Você já tomou algum strike? Alguma... Algum copyright? Eu percebi que você bota umas músicas aí Muito maneiro, mas eu fico pensando Pô, será que essas músicas não dá copyright não? Eu... Eu... Copyright eu não tenho nenhum não Mas strike eu tenho um por causa de um burrice que eu tinha no canal que eu esqueci de apagar Ih, rapaz Sobre o que era o caso? Era sobre um dos melhores momentos do Siqueira Júnior Ué? Do Siqueira Júnior? Do strike? É... Não foi ele que deu strike Foi o Alerta Amazonas que deu strike Não entendi, cortou aqui a ligação na hora Quem deu strike? O Alerta Amazonas, aquele que ele trabalhava antigamente, aquele jornal Ah, sim, o canal lá Pô, sacanagem, né? É, aí Eles me deram strike lá Nem conversa Eu mandei e-mail pra eles Pra ver se eles respondiam mais Se eles nem estão nem aí, não Então, deixei lá Três meses passa rápido Tenso Pô, esse que é o brabo, né? Tem que esperar três meses aí e tu fica em alerta total, né? Eu já tomei strike, eu sei como é que é, ruim pra caramba, velho A gente fica com medo também porque às vezes tem aquele false strike, né? Aí alguém vem e dá uma false strike Aí derruba o canal da gente É, ainda tem isso também Ainda tem os maus intencionados Parece que o YouTube, ele meio que fica te... Como é que fala? Te caçando, né? Depois que você toma o primeiro strike Parece que eles ficam mais ainda de olho em você Qualquer coisa que você faz já é motivo pra dar mais outro strike Sei lá, eu já percebi isso Toda vez que eu vou postar um vídeo Eu posto no segundo canal que eu tenho faz a tempo Aí, se esse vídeo não tiver nenhum problema Aí eu posto nesse canal Pra aí não ter nenhum perigo Entendi Pô, pior que eu tenho que fazer isso também, rapaz Eu tenho mania de sair postando direto no canal principal Mas nesse segundo canal que você tem Você fala é aquele 2.0 ou é um outro canal fora esse que você posta só pra... É um outro É um outro mesmo Ele é privado, é só pra mim mesmo Obviamente no caso ele não deve monetizar no caso, né? Ele não monetiza, é só pra teste mesmo Eu não sabia que dava pra olhar assim se dá strike ou não Pensava que eles davam strike mais em canais que monetizam Entendeu? Eles dão strike então em qualquer um Se monetizam ou não estão dando strike É, eles tomam strike do mesmo jeito Se monetizar ou não O strike meu foi reivindicado pela pessoa mesmo aí Entendi É mais sério Putz, cara Que merda Bom, ela já passou os três meses no caso, né? Passou não, falta ainda dois Putz, rapaz Cuidado, mano, pelo amor Ainda bem que você tem esse canal de teste aí, mano Pô, sacanagem Eu particularmente fico bolado, cara Com essa questão aí de strike Mas ao mesmo tempo eu entendo, né? Porque a pessoa é o dono do direito daquele negócio ali Então a gente não tem muito o que falar, né? Mas ao mesmo tempo eu fico pensando Pô, o negócio é que a gente tá divulgando o cara Tá divulgando aquele canal, aquela pessoa e acontece isso Eu particularmente fico bolado ainda, mas ao mesmo tempo eu entendo, né? Fazer o quê? Cada um com seu cada um, né? Eu acho Eu acho que o pessoal lá da Alerta Amazonas é tudo gay Só pra deixar claro aqui Rapaz, cuidado lá São tudo gay, não me deram nem aviso Eles curtam uma dedada Eu acho que eles curtam Fizeram as coisas aí sem avisar Ih, rapaz, essa coisa desbaitou lá mesmo Eu acho que eu não vou postar essa parte não Porque senão eu vou tomar strike Ai, caraca Mas eu faço de que quatro também Porra Mano, deixa eu te perguntar Esses vídeos que você pega, no caso Você... Cara, eu imagino o quê que você deve fazer de pesquisa, cara Porque é muito compilado que tu pega, mano Você pega no caso do YouTube mesmo Você tem uma outra fonte que você pega esses vídeos, no caso? É tipo no TikTok, sei lá É assim, tipo 10% é de pessoa que manda 10 não, 5% Uhum Entendi Aí alguns são pegos do Instagram também Fico pesquisando... Passa o dia pesquisando no Instagram coisa pra pegar Ah, no Instagram? Também no Facebook Mas... No YouTube então tu não pega nenhum ou pega algum também? Não Não Não, no YouTube eu não pego não Porque a pessoa pode depois vir lá e querer me dar um strike aí Melhor nem pegar, não Ah, sim Então você pega do Facebook e do Instagram E algumas vezes algumas pessoas mandam pra você também, no caso? Sim Rapaz Eu particularmente, eu acho que cara Eu... Antes do seu canal Eu conheci a pouco sobre essa questão desse meme aí do Tu é Gay Eu já tinha ouvido mais... Um tempo... Bem... Um tempo atrás mesmo Eu só fui ter mais conhecimento desse meme aí por causa do teu canal E eu achei assim, genial Porque você pegou no momento que o bagulho tava bombando, tá ligado? E você teve essa... Você teve essa ideia no caso assim, do nada assim, você pensou Pô, esse negócio aqui ele tá... Tá fazendo um sucesso aqui Eu vou inventar alguma coisa Como é que foi esse... 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 Esse feeling seu... Pra poder fazer esse... Esse conteúdo específico? Eu tava aqui numa bela tarde pensando em alguns compilados Aí eu tava fazendo alguns compilados também Mas não tava dando certo Nenhum... Pegava mil views Pegava muito poucos views Sim Aí eu pensei... Eu pensei... Pensei... E eu vi que esses mesmos estregues Só que não tava fazendo tanto sucesso Aham Mas aí eu resolvi postar lá no canal O primeiro compilado, aquele que tem no canal primeiro Sim, sim Aí com 3 dias eu tava com 10 mil views Aí eu pensei assim, não... Vou postar uma segunda parte Uhum Aí quando eu postei essa segunda parte Aí pegou bastante views Pegou mais de 100 mil Aí eu comecei só a fazer isso Uhum Foi uma ideia assim do nada mesmo Eu acho que eu fui o primeiro canal aqui no Brasil A fazer esse... Esse compilado do Twagy Que eu não tinha visto nenhum Pô, legal cara Mas assim... Esse meme ele já tava... É... É... Conhecido a esse ponto, assim... De... De... De ter esse sucesso Ou... Ainda não tava fazendo esse sucesso, assim... Esse meme aí Você pegou... Tipo... Ele tava começando... Ah... Ele tava começando a... A... Explodir mesmo Ah... Entendi Pô, mano... Tô pegando uma boa hora isso daí, cara Foi bem... Bem esperto e inteligente da sua parte Agora eu lembrei Tinha um canal que fazia Um era dois Esse tipo de conteúdo Uhum Mas... Eu acho que a galera Se inscreveu muito no meu canal E gostou Por causa da atenção também Que eu dou pros inscritos Que eu vou lá Respondo cada um Passa o dia todo Respondendo inscritos E perguntando se eu sou gay Perguntando se eu curto brotherage Perguntando se eu já fiz brotherage Se eu vou na casa de fazer brotherage Meu Deus É o dia todinho essa mesma pergunta Caraca, mano... Caraca... As perguntas sempre são melas, né? Nunca mudam, né? Não... Não, nunca muda Putz, cara... É... Os caras já chegam no vídeo O primeiro comentário que eu vejo é assim O tanto de like que tiver nesse comentário É o tanto de dedado que o narrador vai derrar A primeira A primeira Ai, caraca... Qual foi o comentário mais doido que tu já viu no teu canal? Mais louco assim, se tu lembrava Não... O que eu mais ri... O que eu mais ri mesmo Eu ri de marmos que até... Meu irmão Foi um comentário da pessoa que perguntou Que era latejando É porque eu tinha uma pegadinha no vídeo Que era o cara falando Pau latejando Tô ligado Aí o cara foi e perguntou Que era latejando Ai, caraca... Eu também ia morrer de medo, na moral Não quer latejando Deve ser um kid Deve ser um kid de 10 anos no mundo Meu Deus Eu acho que é Assim que é engraçado Esse daí eu nem esqueci Não, esse daí eu nunca vou esquecer não Com certeza kid, meu Deve ser... Deve ser signor de Naruto Ih, rapaz Tô zoando, ó Tô brincando, tá? Falando que os caras vão ficar puto Não, tô brincando, tô brincando A pessoa sabe que eu tô brincando Esse daí é mais treta com outro canal aí Que eu tô... Não sei se você conhece o tal do Vício Nerd Que ele tem essa treta aí Ó, acabei pensando aqui Falei do nada Foi mal, gente Ó, tô brincando, hein? Eu também gosto de Naruto, tá? Não sou gay, não Eu vi essa treta aí Pau boa, mano Quem achar que essa brincadeira é séria Já sabe Pau boa, mano É gay É muito gay, mano É muito baitou Narrador, eu acho que por hoje é isso Tá? Eu... Eu... Particularmente não tenho mais nenhuma pergunta pra fazer Mas eu achei muito maneiro aqui essa conversa De certa forma Embora foi entrevista e conversa Eu vivi um tempo Bater esse papo aí Tipo, foi meio legal Pra mim é uma honra ter você aqui no canal E eu espero que você continue tendo sucesso aí, beleza? É uma honra também estar aqui O sucesso pra nós dois tá chegando, né? Você também tá chegando aí Semi inscrito aí Já já chega Opa E... E eu só queria dizer uma coisa pros meus inscritos Que vim nesse canal e não se inscrever Hum... Fala aí Ó... Quem vem aqui e não se inscrever é gay Ou... Já tá sabendo Ou... Eu vou deixar lá na comunidade Então se inscreve Se não se inscrever é gay É baitou É gay Tá ficando doido mesmo? É... E dá uma sugada aqui na... Opa Dá uma sugada aqui Só isso Esse é outro... Esse é outro que eu não conhecia Eu conheci por causa do teu canal Eu fiquei pesquisando Pô, quem é esse cara que fala isso, mano? Quem é esse... Eu fiquei pensando... Quando eu ouvi da primeira vez Eu pensava que era aquele jornalista que morreu Aquele... Ai, caraca Esqueci o nome dele agora, mano O... Acho que é o Borguete o nome dele Que meio que me lembrou a voz dele assim Falando dessa... Desse jeito Mas depois que eu vi que era o... O... Pô, esqueci o nome do cara, tá vendo? Meu Deus do céu Velhice é fogo É o... Ai, Léo Stronda Depois que eu vi que era o Léo Stronda aqui Que fazia essa... Esse... Eu acho que ele respondendo, né? Fábrica de Monstros Uma parada assim Aí eu fiquei pesquisando Pô, quem que fala isso daqui? Depois que eu vi ele Uma rir de rima, né? Vendo na... Vendo o original E vendo esse daí do... Do Monstros S.A. Muito engraçado, né? Nada, eu queria falar mais uma coisa também Antes de terminar É... É... Eu particularmente também queria te agradecer Porque... O... O pessoal ele... Às vezes chega pra mim e fala E eu também vejo lá no teu canal Que você... É... Coloca na comunidade Quando eu faço algum vídeo... É... Seu no caso, né? Quando eu faço alguma reação no caso No teu canal E pô, isso me ajuda muito Então assim... Eu particularmente eu queria agradecer A você Porque isso daí tá me ajudando pra caramba Você não sabe como Entendeu? E... Que é por isso que eu tô falando Que pra mim é uma honra você estar aqui Tá ligado? Eu... Não esperava que você fosse aceitar o convite Sinceramente Então eu quero te agradecer de coração aí Pela ajuda Tamo junto A galera pensa que... Eu não sou desumilho Mas... Eu acho que... Escrito não faz a pessoa mudar não A pessoa tem que ser a essência dela Uhum É verdade Eu sempre gosto de dar atenção a todo mundo Responder todo mundo certinho Ajudar quem... Porque eu gosto muito dos react Então... Eu resolvi divulgar lá pra galera também Veio como é engraçado É bom Uhum Pô, cara Obrigado mesmo Pessoal aqui em... Pessoal aqui em casa da Rio De mar do seu react também Então... É bom compartilhar Entendi Pô, cara Muito obrigado mesmo Isso daí, pô Ajuda ali bastante E eu... Mais uma vez Desejo muito sucesso aí pro seu canal Pra nós, né? Pra nós Inclusive, na hora que sair aqui esse podcast Eu vou estar lá... Postando lá na comunidade Pros inscritos ver E também vou divulgar em vídeo Pra todo mundo vir aqui em peso Ver o podcast Pô, valeu, cara Vai durar muito tempo Eu não sei se vocês vão conseguir assistir até o final A minha voz aí... Chata aí... Mas... Mas também... Quem não assistir também é gay É... Acabou... É só dar uma sugada e acabou Acabou... 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 Parar no meio do vídeo é gay É, cara... Rodolfo, muito obrigado, tá, cara E... Deus abençoe aí... Tamo junto... E... Um abraço... Ó... Um abraço hétero, tá? Porque... Abraço... Um abraço por trás É... Não, rapaz... Eu, hein... Tu tá ficando doido? E isso... Só porque eu tava testando ele Valeu, cara Tamo junto... Mitos... Tamo junto... É isso aí... Esse foi o Narrador Piruleta Eu espero que vocês tenham curtido aí o nosso bate-papo Tá? E... Foi bom pra vocês conhecerem um pouco mais aí o nosso querido e amado Narrador Piruleta Beleza? Então... É... Não confundo as coisas, beleza? Que o cara é hétero e eu também sou, tá? Então... Não confundo as coisas Então... Muito obrigado a todos aí Aguardem mais vídeos E... Se vocês quiserem aí... Alguém aí... Pra poder fazer esse podcast comigo É só vocês deixarem no comentário aí E ficar flodando a pessoa, né? Eu já falei com o Biscoito Sensei, por exemplo Até agora, né? Um cara, né? Tá meio rolando também Então floda ele lá Ó... Vamos fazer o podcast com o Xandão lá Valeu, tá combinado, gente? Muito obrigado a todos Aguardem mais vídeos Até a próxima e valeu!